Olá, pedacinho do meu coração. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Deixa eu trazer o microfone um pouquinho mais pra perto. Bom, no vídeo de hoje, eu trouxe os meus perfumes. Eu tenho quatro perfumes apenas, então eu trouxe eles pra mostrar pra vocês, que são os meus favoritos. E aí, ficar fazendo assim, tipo, uma vozinha suave de vez em quando, uma sussurradinha aqui no seu ouvidinho. Então, a gente vai alternando, tá? Então, eu vou fazer uma voz suave de vez em quando, daí eu mostro o perfume, daí depois eu sussurro mais um pouquinho. E hoje vai ser um vídeo mostrando os perfumes e de sussurro e de voz suave, de tudo junto e misturado. Deixa eu mexer. Tô na minha cadeira. Gente, agora eu tô olhando aqui, né, o meu nariz. Eu vejo muita gente falando, comentando no meu vídeo, que o meu nariz, ele tá, que o meu nariz não, que eu tô muito diferente. E eu tô muito diferente porque o meu nariz mudou muito. Só que o meu nariz, ele é mais fino que isso. Vocês lembram que o meu nariz era bem fininho, né? O problema é que ele ainda tá inchado da cirurgia e pra desinchar vai um ano. Então, eu acabei de olhar aqui na tela da câmera e percebi que realmente ele tá inchadinho. Mas é por causa da cirurgia, gente. Vai um ano pra desinchar tudo isso aqui. E ainda mais, nossa, que eu acabei de mexer de novo. Quando eu fiz o silicone, eu mexi na pontinha, porque a doutora colocou uma pontinha pra ele ficar mais empinadinho. Então, é por causa da cirurgia, tá, gente? Mas tirando todas as dúvidas aí, já eu não fiz preenchimento labial e nem armonização facial, ok? É só a cirurgia no nariz mesmo que mudou bastante. Aliás, o preenchimento labial eu fiz, mas tipo, foi há seis meses atrás. Mas atualmente não tenho feito. Nem sei por que que eu comecei a falar isso, mas, né? Ok. É. Eu falo muito, 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 falo muito, muito alerta atrás aqui da câmera. Ela tá no sofazinho. Ai, ela tá assim, olhando pra mim e fazendo assim, muito bonitinha. Bom, então já vai tirando o seu chinelinho. Tente, ou sente, numa posição confortável. Ai, meu Deus. Ai, gente, eu não gosto de frio assim, então. Frio, ai, meu Deus, tá muito frio hoje. Eu fico toda cabela e seco. Não quero sair de casa. Bom, vamos começar. Esse daqui, agora eu não sei se eu vou lembrar o nome de todos. Não, porque eu joguei fora as caixinhas. Deixa eu ver se tem escrito aqui na frente. Ah, tem. Tá feliz. Ó, o primeiro tá com um pozinho da tinta sujinha. O primeiro é esse daqui. Eu acho ele muito bonitinho. Ah, eu adoro, eu não sei vocês, mas eu, eu adoro, como que fala? A embalagem de perfume, eu acho linda. Tipo, quando acaba, eu tenho até noite lá fora. Como que eu jogo? Gente, eu jogo quando eu era adolescente. Eu não jogava, não, tá? Quando eu tinha uns 16 anos, eu guardava todas as embalagens de perfume vazias. As que eu achava bonita, na verdade, né? As que eu achava bonitinhas, eu guardava. Mas, sério, eu pegava até umas vazias da minha irmã, assim. Acho que eu era meio doida. E guardava. Depois de um tempo, eu vi que aquilo ali era um negócio inútil. Eu joguei tudo fora. Acumuladora, né? Esse daqui é o Lavier Belli. Ele ficou pra mim em Manaus. Quando a gente tinha perdido o voo de volta pra Curitiba. E aí, a gente tava na fila lá, tava meio mal-humorada. Daí o Phil achou esse perfume e trouxe pra mim. Tipo, a vida é bela, né? Love it, babe. Eu não sei pronunciar em francês, tá, gente? Mas é por aí. É isso aí. A minha sogra que sabe. Mamãe. Te amo. E aí... Esse perfume é um dos meus favoritos. Eu amo, amo, amo o cheirinho dele. Ai, não sei nem explicar. Ó, eu não lembro quais são as... Qual é a composição dele, o que ele tem. Mas assim... Eu gosto muito de perfume doce. Mas eu também gosto do perfume doce. Mas como que eu posso explicar? Mais amadeirado. Ai, não sei explicar. Sou péssima pra essas coisas. Mas é um doce que não é aquele doce melado, sabe? É um doce meio... Fresco. Sabe como? Tipo... Cheirinho de fruta. Ou meio, meio... Floral, assim. Só que doce. Viajei, né? Esse daqui... Vamos ver o que que... Ele me lembra de cheiro. Não sei. Mas ele é muito bom. Então... Ai, ele é muito cheiroso, gente. Mas eu não sei. Eu não sei. Só é bom, tá? Eu não sou... Expert em perfume. Mas eu recomendo o La Vie Belle. É muito, muito, muito... Muito bom. Gente, esqueci. Eu sempre esqueço de pedir. Sempre esqueço de pedir pra vocês deixarem o like. Pra comentar aqui embaixo. Pra engajar. Eu sei que às vezes... Essa... Ultimamente, na verdade... Eu não tenho respondido, tipo... Na hora. Os comentários. Mas uns dias depois eu vou. Porque, gente... Tá muito corrida a nossa vida essa semana. Na verdade, esse mês... Esse mês, tá? Assim, tipo... Acaba louco. Por favor. Ai, gente. Eu podia dar um vídeo só fazendo isso. Acho que eu vou fazer. Olha que delícia. Muito bom, muito bom, muito bom. Se inscreve no canal também. Viu como eu sou doida. Eu esqueço as coisas que tem que pedir. Meu Deus. Doze horas da moto. Eu acho que eu vou subir um pouco essa cadeira. Não, a gente não precisa nos novos caras. Tem cabeça no vídeo. É muito bom esse perfume. Vou colocar ele aqui na frente. É... O próximo... É esse daqui. Ai, eu tô até perdida. Porque tem uns belos aqui no meu microfone. Mas eu acho que eu roubei. Sare good. Bom... O próximo é esse da Carolina Herrera. Que é um dos meus favoritos. Mesmo, mesmo, mesmo. É tipo... Eu gosto de todos. Mas... Mas tem... Na verdade, esses são meus favoritos. Não tem. Eu não tenho, tipo assim... Ah, eu gosto mais desse do que desse. Eles são, tipo... Todos no primeiro lugar. Depende do dia que eu quero. Depende do dia. Eu uso um diferente. Quando tá mais calor. Eu gosto de usar o de... O La Vie et Belle. Deixa eu ver. Ai, esse daqui... É... Ele é bem docinho. É o Good Girl. Ele é bem docinho. Nossa, tá... Agora que eu vi, tá por aqui, ó. Os meus perfumes estão tudo bem. Aqui pela metade, meio... Mais que a metade. No fim. Nossa, e ele é lindo, né? Ele é um sapato. Olha que lindo. Acho que é um... Se quero... Pô, sei lá. Não sei se entendo porra nenhuma de sapato também. Falei pela fuga. Oh, meu Deus do céu. É... Ai, gente. Não tá, né? Eu falo palavrão mesmo. Desculpa. É... Eu adoro esse perfume também. Ele é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. O que eu quero comprar agora é um da... É o... Ai, como é o nome? Meu Deus. É o One Million. Eu acho que é. É o nome. Eu acho que é isso. O Phil comprou um pra ele. Tá masculino. Eu provei o feminino. Meu Deus. É muito bom. Eu só não comprei ainda porque nenhum dos meus quatro acabou, então. Senão o Phil não cobra. Ele fala, não. Espera acabar os seus lá que você tá cheio de perfume, sou egoísta. E ele só tinha um. Na verdade, ele tava sem nenhum. Eu sou mimada. Ele que não veja isso. Senão ele vai falar, ai, ó, a prova de que você é mimada. Mas ele não assiste o vídeo inteiro. Ele só assiste as partes que eu meto palma. Esse daqui é muito bom também. Meu Deus. Eu cheirando. Não. Tô cheirando no lugar do sério. Também não sei. O único que eu sei que me lembra o cheiro mesmo. É o último que eu vou mostrar. É muito bom. Opa. Muito, 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 muito bom. Muito bom. Eu falei que ia falar com voz suave, quase não tô falando, né? Mas ok. Esse do Carolina Herrera também eu amo. É o Good Girl. E aí tem esse, que é o Letardy. Eu não sei se é isso que fala. Não sei se é assim que fala, tá, gente? Mas é... Eu acho que é Letardy. Eu não sei. Mas eu acho que é isso. Ó. Vocês verem aí o nome, se vocês conseguiriam. Da Givenchy. E esse daqui... Esse daqui, ele é doce. Mas ele é mais sério. Tipo... Eu gosto de degustar esse daqui quando eu tô, tipo, vestida de mulherão, assim, sabe? Quando eu vou sair pra algum jantar com fio, ou alguma coisa assim. Tipo, daí eu gosto de passar isso quando eu tô, tipo, me sentindo, tipo, pá. Mas depende. Tem dias que eu uso ele em dia normal também. Eu amo ele. Uma delícia. Tá tudo sujo. É que faz tempo que eu não uso ele. Faz umas horas já. Tem que dar uma limpadinha nele. Deixa eu mostrar mais. Fazer mais barulhinho, né? E agora, tem um último. Que eu não sei falar o nome. É pure alguma coisa. Ex-S. Ex-S. Não sei se é assim que fala o nome dele. Mas ele... Eu acho que ele é o meu perfume favorito porque ele tá acabando primeiro que os outros. Então, ele é meu favorito de todos. Existe. Ele existe porque, olha, o que tá acabando já. Ele é o último que eu comprei. Tipo, eu comprei ele depois de todos esses três. E ele tá acabando já. É bom que acabe mesmo. Daí eu vou comprar mais. E aí... Ele é uma delícia. Esse perfume é o melhor perfume da face da terra. Ele é muito bom. E... Ops. E... Ele me chamou a atenção por causa da embalagem. E quando a gente foi comprar na loja... Tipo, quando a gente entrou na loja a gente tava vendo coisa por vinho, né? Aí eu falei... Nossa, que linda essa embalagem. Deixa eu ver esse vidro de perfume. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. E a caixinha dele me deu muita dor de jogar fora porque ela era rosa de veludo. Só que é tipo... Era caixinha mesmo, sabe? Só que por fora era toda de veludinho. E aí... Putz... A caixa ocupa muito espaço, né? Então eu já... Já joguei fora, mas... Opa! Eu já joguei fora, mas... Era linda. Fiquei com dó. E ele tem uma cobra, ó... Em volta... No vidro do perfume. Olha que lindo. E esse perfume... Ele tem notas de pipoca doce. Isso foi a vendedora que me falou. E realmente... Até quando eu passei, eu falei... Nossa, real. Ele é o único perfume... Tipo, que ele é docinho mesmo. Mas ele é muito suave. Ele realmente tem cheiro de pipoca doce. Mas é bem suave. Ai, eu amo. Tem um cheiro doce, sim. Tipo... Não sei explicar. Ai, muito bom. Muito bom, muito bom. Eu gosto de usar ele bastante no frio. Porque... Eu não gosto de usar um perfume... Muito doce no calor. Porque parece que fica meio... Tipo... Sabe? Tipo, cheiro doce no calor. Eu gosto de usar um perfume mais refrescante. Refrescante é a palavra que eu tava buscando agora há pouco. É esse daqui... Que foi o primeiro que eu mostrei. Que é a Olavie Belle. Ele é mais refrescante. Então, eu gosto bastante de usar no verão. O outro... Da... O Landerdei também. Ele também é... Mais refrescante, assim. Tipo... Tem um cheiro mais... Mais suave. É... Mais suave não. Mais refrescante mesmo. E esse daqui já é tipo... Tocinho. Sabe? Mas é muito bom. E ele é lindo, né? Lindo. Eu quero ver eu jogar fora isso daqui. Vou começar a virar acumuladora de novo. E vou começar aguardando por ele. Não tem condições. Não tem nem condições de ser acumuladora. Me desculpem... Pelo... Pelos barulhos. Que eu acho que deve estar fazendo mais hoje. Porque... É muito cedo ainda. Então... Esse horário ainda está tendo bastante movimento na rua, infelizmente. Eu peço desculpa, pedacinho. Porque não tem outro lugar para eu gravar. Esses dias... Um rapaz comentou que... Ficava ruim. Que era para eu arranjar algum lugar mais quieto para gravar. Mas, infelizmente, não tem. Eu moro no décimo primeiro andar e faz esse barulho estrondoso. Tipo... Não tem como. Mas eu pretendo me mudar de novo. Em breve. Esperamos ser pelo menos no começo do ano que vem. Já a gente já pensou em se mudar. Até para acabar o contrato aqui. Então... Logo teremos lugar para gravar. Decente, tá? Eu prometo. Logo, logo. Não, mas... Por favor. Vão segurando até lá. Tá bom? Eu vou me esforçar o máximo possível. Para a gente não fazer... Não ter tantos barulhos externos. Por exemplo, eu desligo o aquecedor. Eu desligo tudo aqui dentro de casa. Para não fazer barulho. Mas, infelizmente, isso da rua eu não consigo controlar. Acho que é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você já esteja dormindo. Ou que pelo menos tenha relaxado com esse videozinho. Com os barulhinhos. Com a minha voz. Saiba que eu te amo profundamente. Te dá sempre no meu coração. Tá bom? Boa noite.